A vida é difícil. É pra mim, é pra você, é para cada um de nós que estamos aqui. Se enfrentem, vivam o enfrentamento daquele alto mar. Naquele momento em que o barco está sendo agitado pela tempestade. Aquele é tão significativo pra nós. Sem enfrentamento não existe crescimento humano. Sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões. Se você fugir de você mesmo, se você fugir dos seus defeitos, é provável que você morra muito pior do que quando chegou ao mundo. Há aqueles que encontraram que você pudesse dizer, isso aqui faz mal pra mim se eu viver. Não há um equívoco nessa palavra. Pode haver contradições. Mas se você mergulhar no coração das contradições, você vai ver que outra coisa essa contradição não lhe ajuda, não faz em você, se não lhe ajudar a transformar a água em vinho. A vida é difícil. É pra mim, é pra você, é para cada um de nós que estamos aqui. Porque em momentos diferentes dessa história, em situações diferentes, nós também estamos fazendo de tudo para que esta festa continue. Eu quero tornar a minha vida cada vez mais um lugar agradável de se viver. Eu quero fazer valer a pena cada dia que o Senhor me der. Mas se aquele que não crê em Deus, já tem o desafio de manter-se guardião de seus valores, para não perder a alegria de ser quem é, radicados nessas exigências que são extremamente favoráveis a nós, é justamente sussurrar no nosso ouvido que as dificuldades são ruins pra nós. O que é mais fácil a gente buscar um caminho mais largo, mais favorável? Não. A mudança acontece toda vez que nós nos desafiamos, toda vez que nós nos enfrentamos. A alegria não nos vem, a alegria não vai nos chegar sem a experiência do enfrentamento. Eu preciso continuar permitindo que esse milagre se faça em mim, que esse milagre aconteça na minha vida, na minha história, no meu coração. Eu não posso admitir que as realidades diabólicas que estão tão presentes no mundo de hoje venham me colocar um obstáculo que me impeça de chegar a essa festa. Se a gente descuida, a festa acaba antes da hora. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso? Minha vida acabou. Por quê? Porque nos aconteceu uma tragédia? Sim, a tragédia acontece na vida de todo mundo. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. Se a gente não cuida daquilo que é miudinho, daqui a pouco a tragédia é grande e está acontecendo na nossa vida mesmo. Mas quantas pessoas que foram abatidas pela tragédia e que depois estiveram ali vivendo de maneira significativa o resultado daquela tragédia como uma superação? Quem disse que não pode acontecer conosco? São muitos os motivos para que a vida da gente acabe. E no momento em que as coisas estão acontecendo, a gente se dá o direito de chorar, de espernear. A gente esperneia, não tem problema não. Mas não esqueça da palavra que depois pode reorientar o significado da festa. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira e ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece que fica mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame. Para que eu tenha um emprego que eu não goste. Para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos. E sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se. Conhece a ti mesmo. Conhecimento de si. Sigam esse conselho. Sigam essa ideia de saber quem vocês são. Se eu me conhecer, ninguém me ofende. Se eu me conhecer, ninguém me ataca. Já disse isso várias vezes na internet. Quando alguém me xinga no trânsito, eu tenho que saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentira. E nos dois casos eu não posso me ofender. Conheçam-se. Saibam quem vocês são. No ano passado um aluno bateu a porta na minha cara e gritou, careca. O que eu vou dizer para esse aluno? Não. Retire o que você disse. Estou ofendido. Vejam. As pessoas têm direito a dizer o que querem. É um direito constitucional. Eu só me ofendo quando eu concordo com elas. Ataque. É veneno. Veneno só funciona se eu tomar. Ataque é veneno. Eu preciso tomá-lo. Se eu não tomar, o veneno não funciona. Eu sou o que vou ficar. Eu sudah까요? Eu nunca me deem. Enferno. É veneno. Eu sei. Eu serei. Legenda por Sônia Ruberti